Olá, boa tarde, estamos aqui de novo com vocês, vou ter um papo com vocês, quero ouvir a opinião de alguns aí que aparecerem para a gente ver, conversar. Estou com muita vontade de abrir, de movimentar mais o meu canal do YouTube. Oi Leli, tudo bem? Oi cantora, Pri Cardoso. Olá, tudo bem? Então, estou falando com o pessoal aqui, fazer essa live para ver a opinião de vocês em abrir um canal do YouTube, na verdade movimentar o canal que eu já tenho, para dar dicas para os jovens estudantes que têm sonhos acadêmicos difíceis e para estimulá-los e motivá-los a irem atrás dos seus sonhos. Eu acho que tem muita coisa para passar, principalmente para essa galera que está no ensino público e que deseja ser médico, que deseja ser advogado pela Faculdade de Direito São Francisco da USP ou engenheiro pela Politécnica. Então, eu estou muito inclinado a fazer esse tipo de vídeo para mostrar como são os passos para otimizar o caminho até o sonho. E eu acho que é bem importante, não tem nada a ver com a medicina em si, mas na verdade tem também, porque é por causa da dificuldade que a gente vive na vida, de todos os âmbitos, que às vezes a gente encontra caminhos que outros não encontraram, não sendo melhor que esses outros, certo? Igual, sendo pelo menos iguais aos outros. Então, eu acho que é interessante, né? E algo que eu queria muito fazer, né? Porque ao longo de toda essa trajetória, a gente foi aprendendo a contornar as dificuldades utilizando criatividade, inteligência e otimização do tempo, né? Tanta gente precisa, né gente? Tanta gente que nasce lá no bairro simples, em casa simples e que, apesar de bem na escola, apesar de gostar de estudar, acaba desistindo porque não teve um exemplo por perto para estimular essa ida, essa luta, esse caminho que é árduo, mas é muito recompensador, né? Eu acho que eu estou bem inclinado e eu conto com vocês para divulgarem, né? Para essa galera de, quem sabe, 15 anos, 16 anos, 17 anos, a galera do ensino médio, né? E quem sabe até os mais novos, porque eu quero fazer um discurso que também ajuda o indivíduo lá que está na quinta série a falar, poxa, eu quero ser médico. Então, ele falou que desde antes ele era bom aluno, ele sempre quis tirar boas notas. Então, eu vou começar a fazer e o canal se chama Reinaldo Iazaki, certo? Já está lá, há uns 10 anos eu tenho, 8 anos eu tenho mais ou menos isso, esse canal, mas eu nunca movimento, porque não tenho tempo para isso, né? Mas já que estamos na quarentena, agora eu tenho tempo de ficar dedicando, né? E esses dias eu entrei lá, já tem 29 mil seguidores, quase, né? E fui ver que isso não é um valor, esse não é um valor pequeno, né? De número pequeno de seguidores em YouTube. Então, vamos aproveitar para desenvolver isso e com um objetivo nobre de ajudar aqueles que têm mais dificuldades para estudar, por estarem em escolas ruins, por terem falta de professores ao longo dos semestres, por não terem estímulo, né? Da sociedade para que chegue mais alto, né? Então, vou fazer isso, né? E conto com vocês para divulgar. Eu sempre pretendo, cada vez que eu vou colocar um vídeo lá, eu vou colocar um teaser na minha página e aí o que eu peço para vocês é que divulguem para estudantes do ensino fundamental, estudantes do ensino médio, né? E principalmente para aqueles que estão em escolas que são públicas, sejam municipais, estaduais ou federais e que por algum motivo podem acreditar piamente que não seria possível se tornar médico pela Fulvestre, pela medicina pública desse país que é de maior qualidade, só pelo fato de ter cursado um ensino público estadual, por exemplo, como foi o meu caso, né? Então, vou fazer isso porque eu ainda acredito, né? Sem sombra de nenhuma dúvida que a maior forma que nós temos de conseguir mudar a situação social em que a gente nasce como legado e objetivo de vida é por meio do estudo. O estudo é a forma mais ética e a mais justa e meritocrática de a gente conseguir mudar a nossa situação, né? E quando um muda a situação numa família por meio do estudo, existem inúmeros outros dentro das mesmas famílias que vão conseguir mudar também o seu destino, né? Ou seja, melhorando conhecimento e adquirindo alças de voos mais arrojados e mais altos com todo respeito às gerações anteriores, né? Eu acredito muito que viver tem relação com melhorar sempre, geração após geração, a condição daquele sobrenome, daquela família, certo? Então, é isso. Obrigado. Tô vendo que tem muita gente falando aqui, vou dar uma olhada nas opiniões, vamos ver aqui. E nisso já a gente fala um pouco sobre vós também, tá bom? Ok, vamos ver aqui. Leili. Oi, boa tarde, Leili. Minha parceira do interior, gospel. Miqueias, lá do Ceará, Fortaleza. Tudo bem? Obrigado, apoiado. Obrigado, obrigado, obrigado. Paulo Moreno, tudo bem? Será um gás de incentivo a mais para todos eles. Com certeza, esse é o objetivo. Temos que acreditar. Domingos Araújo, Fones Pau da Maestro. Vamos ver quem mais está aqui. Nando Fernandes. Ô, Fernando, parceiraço também. Boa tarde. Professor de Canto. Ana Paula da minha turma, 65. E aqui, vamos ver mais gente. Vamos ver. Direto da Itália, Luísa Clare. Muito bem. Então é isso, gente. Vamos aproveitar que vocês estão aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre voz? Sobre saúde da voz? Sobre fisiologia? O que eu puder responder? Estou disponível aqui. Daqui eu já vou para o YouTube para gravar o primeiro capítulo. Para falar um pouco da minha história acadêmica pré-vestibular. Se alguém tiver dúvidas, aproveitem. Tá bom. Ótimo, gente. Então, eu deixo vocês aqui. Um grande abraço. Um beijo a todos. E continuem a treinar suas vozes. Não deixem de fazer as aulas de canto. Não deixem de cantar suas canções. Para que não ocorra atrofia, hipotrofia da corda vocal. Tá bom? Adriana Bezerra, minha amiga. Tudo bem, querida Fono? Tudo bem? Que saudade. Veja a hora de poder se encontrar aí todo mundo, viu? Essa pandemia da gente, a gente meio isolado demais. Não consigo. Não consigo. Tá bom. Então, é isso. Eu estava falando para eles aqui que eu vou começar a movimentar mais o meu canal do YouTube. E com questões que não são, no princípio, médicas. Eu quero falar sobre a minha carreira, minha vida estudantil pré-vestibular. Para estimular aquele indivíduo que nasceu com condições difíceis socioeconômicas, mas que gosta de estudar, a seguir o sonho para buscar encontrar o caminho de chegar ao sonho. Então, é isso que eu falei para eles. Eu conto com vocês para divulgar tudo isso. Leili, julho, faz um ano que fui ali. Acabando a pandemia, estaria aí. Perfeito. Uma vez por ano é essencial. Eu acho que uma vez por ano vai ser essencial um check-up, certo? E eu pretendo para aqueles que... Eu vou ajudar todo mundo. Depois da pandemia, eu acho que todo ser humano tem que se ajudar. Então, eu vou deixar muito mais acessível a vinda de vocês por um tempo. Quem sabe por seis meses. Quem sabe por um ano. E aí, a gente consegue ajudar mais gente. Certo? Ana Paula, 65 da minha turma, tenho um super orgulho de você e toda a sua história. Obrigado, Ana. Obrigado, 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 obrigado. Você que é da minha turma, patologista e também médica do trabalho. Muito importante ler isso de você, viu? Ana Paula Carvalho, mestiça da nossa turma, 65. Obrigado, é importante saber a sua opinião, já que você estudou comigo, né? Tem muito carinho. Lembro de você sempre com muito sorriso no rosto. Sempre junto do Márcio Massachi, do pessoal do outro grupo, né? Eu era de outro grupo. Mas nesse canal do YouTube, eu vou falar os detalhes, tá? Tudo que eu lembrar, eu vou falar, porque eu acho que pode servir de exemplo positivo, né? Porque felizmente a gente conseguiu contornar todas as dificuldades para essa população mais carente, né? Eu faço questão de passar isso adiante. Já faço isso no dia a dia para quem é paciente que vai no consultório. Quando eu percebo que existe a necessidade de falar um pouco desse estímulo, eu acho que a minha história, ela motiva muita gente, né? E o que mais precisa dessa juventude hoje é acreditar que é possível, que existe mérito no trabalho e que esse mérito não vem em seis meses. O mérito vem depois de década, tá? No caso da medicina, depois de 15 a 20 anos de muito trabalho, né? Então, eu quero passar tudo isso que eu fui vendo. E não pensem em vocês que eu me acho melhor. Não, de jeito nenhum. Eu só acho que eu fui um cara que olhou para si mesmo sempre. Eu acho que nunca me comparei a alguém. Eu sempre soube que eu era eu e os outros eram os outros, né? E eu precisava dar o meu melhor. E felizmente tem dado certo. E ainda tem que continuar dando, que ainda faltam mais de 30 anos para o final da carreira, né? Amém. Conto com vocês, meus parceiros aí, viu? Tá, jóia. Vamos ver aqui mais. Ah, usa meu exemplo sempre que alguém diz que é impossível. Obrigado, Ana. Obrigado. Eu acho que, teoricamente, a gente nunca conversou sobre a história, né? Porque na época de faculdade, ainda mais alunos de medicina, todos muito hiperativos, né? Eu acho que ninguém está interessado em saber como é que foi a história triste do outro, né? Então, poucos queriam perguntar, né? E, às vezes, a gente consegue conversar sobre esse assunto com pessoas próximas de grupos, do mesmo grupo, mas não com outros grupos. Então, acaba chegando, quem sabe, pela história bem resumida, né? Então, não se sabe quanto que se perde com esse telefone sem fio, né? De um aluno para o outro dentro da mesma turma de medicina. Mas, lá no canal, vocês vão saber em detalhes. E vai ficar lá guardado. Vocês vão poder acessar, mostrar para quem quiser, para filhos. Se gostarem dos vídeos, é claro. Se acharem que tem um efeito pedagógico, né? Influenciador positivo. Vocês podem indicar para pessoas da família ou, enfim, outras pessoas. Vamos ver mais aqui. Vou colocar, vou começar hoje já, tá? Eu vou fazer, como eu não tenho tempo de editar vídeos, eu vou fazer live lá e a live vai ficar gravada. Saindo daqui, eu vou para lá já. Vai ficar gravada para que vocês possam ver quando queiram, né? E vamos ver aqui quem mais está aqui. Obrigado, quanto estímulo, né? Isso é muito importante. Pacientes, parceiros. É ok. Vamos ver aqui. Ser melhor a cada dia. Exatamente, Luísa. Ser melhor a cada dia. É, ou você estava na minha sala, Ana? Você estava na sala 10? Sala 10, que era a sala 12 do Tamandaré. Já não lembrava, tá vendo? A gente não lembra de tudo. Mas, sim, foi lá no cursinho. Eu consegui, eu trabalhava, eu trabalhava das 5 e meia da tarde até as 11 e meia da noite. Eu consegui, por causa disso, e porque eu pedi, é claro, uma bolsa de estudo para poder estudar. E no segundo ano, o chefe do setor audiovisual, que era onde eu trabalhava, do Anglo Vestibular, do Anglo Tamandaré, aceitou que eu estudasse de manhã. Isso foi um grande momento de estresse, né? Porque eu estava lá no meu segundo ano de trabalho lá dentro. E eu tive que, infelizmente, por mérito, tá bom, gente? Passar na frente de um monte de gente que esperava essa vaga para amanhã. Mas, ao mostrar meus boletins, meus boletins, do curso noturno que eu tinha feito no ano anterior, trabalhando também à tarde, o chefe me colocou para estudar de manhã. E foi o que mudou a minha vida, né? E de manhã, estudando de manhã, eu consegui, desde o primeiro simulado, me elencar na melhor sala de biológicas do curso matutino do Anglo Tamandaré. Que é um curso que, naquela época, colocava 90% dos seus integrantes, ou seja, de 140, 120, mais ou menos, dentro das maiores faculdades de medicina do país. E dentro dessa sala, o grande estímulo que eu tive nessa época é que, em todo o simulado, eu estava entre os 10% melhores. Então, eu estava entre os 14 melhores alunos da sala nos simulados. E, nessa sala, apesar de ter vindo de ensino público estadual, de ter trabalhado durante o ensino médio inteiro, eu consegui me manter o ano todo. Eu nunca ia um simulado sequer para a sala B. E isso, para mim, era um orgulho. Eu falo isso para vocês porque era isso que me motivava. Porque eu me sentia inferior. Eu acho que é natural que isso aconteça. Porque eu tinha tido um ensino médio muito ruim. Estudado de noite a maior parte do ensino médio para poder trabalhar de dia. Então, quando você chega, você vê só alunos que vêm de ensino de escolas particulares, de renome. E a gente, às vezes, acha que não pode. Mas, felizmente, a gente percebe que dentro de uma sala A, junto dos grandes, bons alunos, A vibe que vibra lá dentro pode parecer de competição. Mas, na verdade, é uma vibe diferente. As pessoas querem conhecer pessoas que discutem coisas e que ensinam um jeito mais fácil de resolver um desafio de matemática ou que discutem um ponto específico de história. Então, eu acabei me encontrando dentro dessa turma porque as pessoas ao nosso redor, e todo mundo estava junto sempre, raramente mudava de lugar. A gente tinha um modus operandi semelhante. Nerd entende nerd. CDF entende CDF. Então, era bem interessante. Realmente, mudou a minha vida o Anglo-Tamandaré. E, claro, o meu jeito de ver o estudo e de aproveitar o tempo. Que é isso que eu vou falar bastante nesse canal do YouTube. Tá bom? Vamos ver quem mais está aqui. Sara Rosta, um paciente. Quanto tempo? Vamos ver aqui. Cauã, oficial. Então, é isso. É, você viu? Desculpa o cabelo, tá? Cabelo aqui. Ah, o meu cabeleireiro está aqui. É, vou deixar crescer agora, viu? Decidi, viu, Gui? Vou deixar o cabelo crescer aí. Vamos ver se a gente consegue bater um chanel. E depois vamos ver até onde vai. Muito bem. Ok. Ok. Muito bem, gente. Estou indo para lá, tá? E, por favor, divulguem, tá bom? O objetivo é nobre. Não é ganhar dinheiro com isso, tá? É que é uma forma de passar isso para outras pessoas. Tá bom? Então, é isso. Abraço a todos. Um beijo. Estamos juntos.